Este homem passou anos construindo uma vida de respeito, dedicação e estabilidade. No dia em que ele ouviu seu diagnóstico final, a inevitabilidade de sua morte fez toda sua vida desmoronar. Naquele mesmo dia, ao voltar para casa, seu mundo quebrou novamente. Sua esposa estava o traindo. Sua doença, antes um destino inevitável, tornou-se um novo começo. Em meio ao luto pela sua vida e pela lealdade perdida, ele planeja seus últimos passos com uma frieza brutal. Descobri o caso da minha esposa no mesmo dia em que planejava compartilhar meu diagnóstico terminal. Agora estou repensando como quero passar meus dias sozinho. Desconta descartável por todas as razões óbvias. Acho que a única razão pela qual estou aqui é por causa da minha situação. E o curso de ação não me permite divulgar totalmente para aqueles próximos a mim. No dia 1º de dezembro, recebi a notícia que temia. Todos os testes confirmaram o diagnóstico. Eu tenho câncer de pâncreas em estágio 4, então basicamente, esta será minha última temporada de festas. Estou bem com o que está por vir. Estou em paz com isso. Tive uma vida bem vivida. Todos os meus entes queridos serão bem cuidados. Eu sou naturalmente uma pessoa reservada, então minha esposa traidora, Jane, não está ciente dos meus testes. Eu não queria preocupá-la até ter respostas. Então, voltei para casa mais cedo para ter a conversa. Isso não é algo que quero fazer por telefone ou mensagem. Bem, como você pode imaginar, já que estou aqui, minha vida mudou mais de uma vez naquela tarde. Quando cheguei em casa, notei o carro de um dos meus parceiros de negócios na garagem. Não havia como confundir. O carro é chamativo, caro, com uma placa personalizada. Dizer que isso é incomum é um eufemismo. Acessei nosso sistema de câmeras de segurança pelo meu telefone e percebi que estava no modo de privacidade, não gravando. Então, deixei para lá e fui para minha propriedade rural. Agora, nosso sistema de câmeras é para segurança e eu nunca olho a menos que haja uma preocupação. Com isso dito, eu também adoro observar a vida selvagem nas câmeras externas. Eu também acho estranhamente satisfatório ver as tempestades se aproximando. Então, para meu próprio prazer, anos atrás, configurei um segundo gravador de vídeo para arquivar as câmeras no armazenamento local. Esse armazenamento não é acessível pelo meu telefone. Então, quando estava na fazenda, abri meu computador e olhei para o outro servidor para confirmar o que meu instinto estava me dizendo. E claro, lá estavam eles, aconchegados na sala, bebendo vinho, dançando, e depois subindo para o quarto. Aparentemente, eles deixaram as portas abertas, porque o microfone gravou suas atividades depois que saíram do campo de visão da câmera. Com o meu tempo limitado, eu queria respostas, mas não quero drama de uma confrontação e divórcio. Me chame do que quiser, mas toda a minha devoção e amor por ela me deixaram naquela tarde. Eu tenho todas as emoções que se espera. Eu sei que não sou culpado. Eu fui um parceiro leal, romântico, e atencioso. Agora estou pensando em mim mesmo. Eu sei o que é importante para mim. Então, liguei para meu advogado e revisamos meu testamento no nosso acordo pré-nupcial. Eu lhe contei o que estava acontecendo. Trabalhamos para entender há quanto tempo e até que ponto esse caso estava acontecendo. O que foi descoberto é perturbador, e eu claramente não conheci a mulher com quem compartilhei mais de duas décadas de vida, ou algo nela mudou. Neste momento, não vou dizer nada para meus filhos. Jane e eu nunca tivemos filhos. Vou manter a cabeça erguida e passar pelas festas. Dar a meus filhos e netos uma última memória das festas com minha participação. Eu serei o pai e avô amoroso, e depois tentarei desempenhar o papel de marido atencioso. Alguns antecedentes para algumas das perguntas óbvias. O amante é viúvo e não se casou novamente. Ele é meu parceiro de negócios, mas não um amigo. Eu não invisto com amigos. Eu nunca me casei com a mãe dos meus gêmeos. Foi escolha dela, e eu concordo completamente que na época, ela tomou a decisão correta. A mãe dos meus filhos, Sarah, se casou com um homem muito maravilhoso, Steve, quando as crianças tinham 7 anos. Sarah e Steve nunca tiveram filhos próprios. Eu coloquei a cabeça no lugar quando as crianças tinham 3 anos. Eu estive muito envolvido com elas antes disso, mas foi quando comecei meu caminho para ser o pai que eu queria ser. Sarah e eu co-parentamos bem juntos, e eu chamaria Steve de amigo. Sarah, Steve e eu estamos na casa dos 60. Jane está quase com 60. O amante está na casa dos 50. Jane e eu estamos em nossos primeiros casamentos. Estávamos na casa dos 30 quando nos casamos. O que eu preciso? Um canal externo e uma válvula de escape. Se eu for cumprir meu objetivo, preciso desabafar minha raiva e falar sobre minha situação. Qual é o melhor canal do que estranhos na internet? Estou em paz com como e quando minha vida vai terminar. Atualização 1 Primeiro, quero agradecer a todos pelo apoio. E isso realmente ajudou. Eu li todos os seus comentários e me fez pensar muito. Vou dar algumas informações gerais para ajudar a esclarecer minha situação. Sarah e eu éramos muito jovens quando tivemos os gêmeos. Eles foram uma surpresa, mas sempre desejados. Então, os gêmeos estão na casa dos 40, e os netos são todos adolescentes. O Natal é uma festa de uma semana todo ano. Passamos do Natal até o Ano Novo na fazenda. Vamos cortar uma árvore depois que todos chegarem. Decoramos, cozinhamos, brincamos, e celebramos como família. Sarah e Steve têm sido parte dessa tradição desde que comprei a fazenda. Permaneci firme em não contar a ninguém até depois do Ano Novo. Se eu dissesse a Sarah, ela não conseguiria manter em segredo. Eu não quero colocar Steve na posição de mentir para sua esposa. Quero que as crianças e netos aproveitem a semana. Teremos muito tempo para chorar e nos preparar em algumas semanas. A presença de Jane esta semana será apenas um pequeno detalhe no longo prazo. Realmente, não me importo com ela nem perto do que me importo com o resto da família. As finanças são muito interessantes. Jane e eu nos conhecemos e nos casamos depois que ambos éramos muito estabelecidos em nossos trabalhos e riqueza. Ela tinha um ótimo emprego e uma boa pensão de aposentadoria. Ela também teve duas heranças que estavam em um fundo fiduciário. Concordamos desde o início que estávamos confortáveis e não divulgaríamos um a outro nosso patrimônio total, por insistência dela. Também temos um pré-nupcial onde qualquer propriedade ou fundo que pré-exista ao casamento e qualquer rendimento dessas fontes não é considerado propriedade marital, novamente, por insistência dela. Agora eu bancava tudo, moradia, propriedades com utilidades, as viagens, comida e combustível. Basicamente, eu a apoio 100%. A renda e a riqueza dela são gastas por ela com ela mesma. Ela comprou seu carro, roupas, viagens pessoais e cirurgias plásticas. Ela é uma mulher muito bonita por fora, mas mostrou que é muito feia por dentro. Alguns dias depois de receber meu diagnóstico, anunciei minha aposentadoria da ONG. Agora, sabendo o que sei, percebi que Jane estava um pouco desconfortável. Posso adivinhar o porquê? Estarei por perto com mais frequência. Então, amanhã é meu último dia de trabalho. Agora, vou me concentrar em passar tempo com a família. Eu passei as informações do servidor de câmeras para meu advogado e dei a ele acesso do escritório dele. Então, não sei se eles tiveram atividades novamente, mas presumiria que sim. Novamente, eu não me importo neste ponto. Eu sei quem eu sou e qual é o meu valor, e o amante é um grande passo para baixo. Por mais chamativo que o amante seja, eu sou discreto. Eu dirijo uma caminhonete de 15 anos. Eu gosto de jeans, camisetas, e macacões no inverno. Sei, com certeza, que o amante não tem nem perto da riqueza que Jane pensa que ele tem. Como? Desde que o fundo investiu no negócio dele, recebo relatórios financeiros trimestrais. Eu não conto a ninguém quanto tenho, isso fica entre meus contadores e eu. Mas vamos apenas dizer que o fundo está crescendo há 30 anos. Eu levo uma vida modesta, e há o suficiente lá para que meus bisnetos aproveitem a fazenda e tenham a educação paga. Uma vez que Jane souber o que perdeu, essa será sua responsabilidade. Eu apenas não vou ver isso. Dezembro realmente ficou agitado. Fizemos nossas visitas sociais normais nestes últimos fins de semana. O amante estava em uma das festas. Foi difícil não ficar de olho em Jane nele. Não acho que fui pego. Comigo estando muito ocupado finalizando tudo no trabalho, eu estou tendo uma experiência mais fácil em manter tudo sob controle. Jane não expressou nada que me levasse a concluir que ela sabe que eu sei. Sei que não estou orgulhoso disso, mas ainda durmo na mesma cama. Tenho sido egoísta com ela ultimamente. Sinto que estou ousando, mas aparentemente ela tem me usado pelo menos durante a maior parte deste ano. Não sou tão orado quanto muitos de vocês pensam que sou. Eu odeio essa pequena quantidade de engano. Então não se preocupem em Jane receber tudo, porque ela não vai. O fundo está em ótimas mãos. Tenho instruções detalhadas sobre como deve ser gerido. Graças aos comentários, fiz planos caso minha saúde piore mais cedo do que eu quero, ou se eu morrer inesperadamente. Também fiz planos para ter cuidados domiciliares quando for necessário. Jane não será minha cuidadora. Se eu ficar incapacitado, o advogado informará Sarah, Steve e meus filhos. Jane será bloqueada de mim. Todos os documentos importantes, itens valiosos e afins foram transferidos para um local seguro. Finalmente, também comecei cartas para cada membro da família e para Jane. Essas têm sido mais difíceis do que eu pensei. Então, queria atualizar vocês antes que todas as festividades comecem. Posso atualizar durante a semana de festas, mas se não o fizer, está planejado e esperado. Novamente, obrigado a todos. Atualização 2 Missão cumprida Tivemos uma ótima semana de festas sem drama. Eu consegui chegar a 2023. Peço desculpas a qualquer um com antecedência. Eu acho que o humor sobre minha condição me ajuda. Estou percebendo que estou sendo um pouco egoísta atualmente. Todos os participantes se dispersaram ontem à tarde. Eu só tenho algumas atualizações porque não vou falar sobre minha semana com minha família. Isso é para eu valorizar. Observações sobre a minha esposa e esta semana Honestamente, acho que esta é a primeira vez que ela se afastou. Estar com todos nós durante toda a semana parece ter um impacto sobre ela. É engraçado como quando você sabe de algo, as ações de uma pessoa fazem mais sentido. Ela foi secreta sobre o telefone dela. Ela saiu do nosso encontro familiar para pegar um pouco de ar várias vezes. O melhor foi quando ela precisou ir à cidade e um dos netos queria ir à cidade. Além disso, as enrolações que ela fez para não levar o neto. Eu tenho que admitir que brinquei um pouco com isso, perguntando por que não. Então, o caso está continuando. Com a minha aposentadoria, ela está me perguntando sobre meus planos para o dia ou a semana. Então, vou em frente e digo a ela, e depois pergunto quais são os planos dela. Mais tarde nesta semana, vou sugerir que nos encontremos para o almoço devido a eu estar na mesma área que ela em nossos planos, apenas para provocá-la. Acho que é verdade o que alguém disse em outro post, a imprevisibilidade é o pior inimigo dos traidores. Esta manhã me encontrei com meu advogado. Tomei decisões e pedi que ele elaborasse documentos. Substituí meu testamento temporário pelo meu novo testamento permanente, que foi assinado e não deve mudar novamente. Em preparação para o inferno que está por vir, pedi que ele elaborasse documentos de divórcio com base no acordo pré-nupcial e nas evidências do caso. Ela não recebe nada além de 25% dos nossos bens compartilhados. Pense em utensílios domésticos e móveis. Eu mantenho todos os meus ativos líquidos, fundos de aposentadoria e itens que comprei com minha própria riqueza. Além disso, se eu insistir, ela é obrigada a pagar pensão alimentícia. Eu assinei os documentos e tenho um pacote criado com todas as nossas evidências do caso. Estou segurando isso caso eu queira usar. Eu vendi meu empréstimo para o fundo. Vou permitir que os administradores o convertam em ações na empresa de aplicativos. Falando sobre o fundo, decidi como quero que ele seja gerido. Vou me reduzir a 1% de administrador. Os gêmeos receberão a maior parte da administração e os 4 netos formarão o restante. Todos os procuradores dos netos serão Sarah e Steve. Assim que cada um completar 24 anos, a administração dos filhos se moverá de Sarah e Steve para o neto. Se sobrar uma fração, Sarah receberá o restante. Planejei uma reunião com meus filhos, Sarah, e Steve para a próxima semana. Planejo contar tudo a eles. Então, eles terão que assinar documentos e vão querer saber por que estou fazendo isso. Assim que isso estiver feito, meu valor pessoal será meus ativos líquidos, propriedade pessoal e o dinheiro do empréstimo. Portanto, no pior cenário, Jane receberá muito pouco em comparação com os ativos e o valor no fundo. Nas próximas semanas, irei distribuir os poucos itens pessoais que quero que os filhos e netos recebam. Esses itens já estão em um local seguro onde meu advogado tem acesso. Alguns de vocês comentaram sobre minha saúde. Bem, se eu não deixei claro, não estou lutando contra isso. Estou deixando a natureza seguir seu curso, para não ter efeitos colaterais indesejados de nenhum tratamento. Notei esta semana que estou me cansando mais facilmente. Minha família também percebeu. Eu disfarcei dizendo que o velho está envelhecendo. Eu ainda tenho a tosse. A tosse foi o que começou tudo. Foram os meus tumores no pulmão que levaram a todos os diagnósticos. Eu apenas disfarcei isso como uma tosse persistente do... Espero piorar rapidamente assim que outros problemas surgirem, mas nesse ponto todos já saberão. E obrigado por todos os seus votos de felicidades nesse aspecto. Estou planejando passar tempo com minha família. Uma grande viagem com todas as suas diferentes obrigações seria difícil. Esse é o motivo pelo qual esta semana foi tão importante para mim. Foi a última vez que pude estar com todos eles por um período prolongado. Estou pensando em fazer uma pequena viagem para mim. Vamos ver. Eu planejo passar um dia individualmente com cada filho e neto. Esse é meu próximo objetivo. As cartas ainda não estão prontas. Elas são muito difíceis. Eu vou manter vocês informados sobre como foi a reunião na próxima semana. Tudo de melhor para vocês. Atualização 3 Eu recebi meu advogado, um notário, os gêmeos, Sarah Steve na minha fazenda hoje. As tarefas que precisava foram concluídas. Este processo foi tão bem quanto poderia ter ido. É compreensível que a família esteja magoada e com raiva. Quando todos chegaram e viram meu advogado e o notário, a tensão na sala estava alta. Pedi que apenas se sentassem e me ouvissem, e depois que eu terminasse, eles deveriam assinar os documentos. Depois de assinar os documentos, responderia a todas as perguntas. Todos sabem sobre o fundo. Expliquei que era hora de eu liberar o controle do fundo para eles. Expliquei o quão importante o fundo foi na minha vida, porque o comecei, como estava fora do meu casamento de Jane por decisão. Também deixei instruções sobre como queria que eles direcionassem e usassem o fundo. Explicamos que o fundo seria dividido entre os gêmeos e os netos, com Sarah Steve como votos de procuradores iguais para os netos até que cada um deles atingisse a idade de 25 anos. A confiança deles em mim era evidente, pois assinaram os documentos e os fizeram notarizar. Depois que isso foi feito, as cópias foram organizadas e eu despedi meu advogado e o notário. Eu os acompanhei até a saída e agradeci por terem vindo em um domingo. Ambos foram cordiais, como sempre. Quando voltei para a sala de jantar, que estava funcionando como uma sala de conferências, todos estavam em silêncio. Minha filha quebrou o silêncio com a primeira pergunta. Bem, foi definitivamente uma pergunta em várias partes ou um fluxo de consciência. Assim que ela parou, comecei a falar sobre minha saúde. Expliquei o fato do meu diagnóstico. Ouvi eles fazendo planos sobre como iríamos lutar contra isso. E é aqui que eu os parei. Expliquei as probabilidades. Disse a eles que já havia buscado uma segunda opinião. Depois, contei a eles o que vocês já sabem. Não vou buscar tratamento. Vou deixar a natureza seguir seu curso. Passamos a próxima hora a uma hora e meia discutindo. Minha filha saiu da sala algumas vezes. Sarah teve que ir buscá-la. Enquanto estavam fora, Steve, meu filho, e eu tivemos uma conversa sincera. Eles entendem meus motivos. Pode ser que não concordem, mas entendem. O consenso é que Sarah e minha filha vão acabar aceitando. Depois de tudo isso, todos se acalmaram. E eu sabia que a próxima pergunta estava por vir. Quando eu descobri? E eu disse a eles, e agora houve outra rodada de raiva e tristeza. Expliquei que queria mais uma semana de férias onde não fosse um homem morto andando, que foi egoísta. Eu queria que esse diagnóstico viesse após as festas de fim de ano. Não quero que isso manche as festas deles pelo resto de suas vidas. Minha filha, percebendo que ainda havia mais, no modo detetive. Ela não iria deixar a sala até que soubesse de tudo. Ela perguntou, como o diabo Jane não lhe contou? Foi quando eu lancei a última bomba. Eu contei a eles exatamente a mesma narrativa de eventos que compartilhei no meu primeiro post. Essa foi a primeira vez que realmente vi a chama da raiva nos olhos da minha filha. Então eu disse a eles que até hoje, ela não sabe que eu sei. Basicamente, respondi as mesmas perguntas, etc, que vocês perguntaram. Então eu acho que vocês me prepararam bem. No final, eu disse a eles que valorizo muito mais eles do que a Jane. Para mim, eu só quero passar o resto dos meus dias em paz, não me preocupando com a Jane. Eu tive que explicar minhas ações durante a semana de festas. Eles também montaram os passos dela para fora para pegar um pouco de ar, e uma viagem à cidade onde ela não queria levar o neto. Eles estavam preocupados que eu fiz tudo isso sozinho. Disse a eles que tenho alguns amigos nas redes sociais que me ajudaram nos momentos mais difíceis. Recusei me a contar onde como, eles podem descobrir depois, mas ainda quero esse espaço para mim. As emoções estavam realmente a flor da pele e estivemos conversando intermitentemente com um grupo por algumas horas, mas eu disse a eles que precisava voltar a falar sobre o fundo. Eles entendem que o fundo será muito útil para não permitir que Jane obtenha minha riqueza arduamente conquistada, que ele protege eles. E é por isso que ela não faz parte desta reunião. Com isso dito, eu então precisava compartilhar os dados financeiros do fundo. Tenho quase certeza de que todos viam o fundo como uma maneira de evitar impostos ou apenas uma forma de proteger ativos em um casamento onde os filhos são de outra mulher. Eles não estavam preparados para eu compartilhar as finanças. Quando comecei a revisar os ativos e os balanços, a sala ficou em silêncio. Então houve uma pergunta, por que você trabalhou tanto todos esses anos quando tinha tanto? Expliquei minha filosofia de finanças pessoais, algo que eles ouviram muitas vezes antes e que levam a sério. Mas eu disse a eles que vivi do fundo todos esses anos. Eu coloquei eles na faculdade com esse fundo, eu reservei tempo na minha vida para eles com esse fundo, e consegui trabalhar para uma ONG basicamente de graça por causa desse fundo. E se há algum exemplo que eu quero que eles e seus filhos sigam, é usar esse fundo para fazer algo melhor pelos outros, e não apenas escrever um cheque para uma instituição de caridade aqui e ali, mas trabalhar por algo em que acreditam. Nos meus anos com esta ONG, fiz muito mais no treinamento de outras pessoas e na construção de relacionamentos do que apenas escrever um cheque poderia fazer. Não estou feliz que hoje, a vida de todos a mesa mudou de muitas maneiras, boas e ruins, por minha causa. Não foi do jeito que eu queria que acontecesse, mas já está feito. Eles sabem de tudo. Eu implorei e pedi que me deixassem lidar com Jane, e que não falassem sobre o fundo com ninguém. Vamos manter o status quo por enquanto. Quando eu ficar mais doente, as coisas mudarão. Todos concordaram. Passamos as próximas horas preparando uma refeição, conversando, chorando, rindo, e nos dividindo em grupos menores. Eles todos saíram a cerca de uma hora, mas espero que os gêmeos voltem. Sei que eles deixarão seus conjuges a par do que está acontecendo. É assim que eles são. Eu sabia que a noite passada seria minha última noite tranquila. Sinto um peso sendo retirado, mas substituído por outro peso de preocupação. Obrigado a todos por lerem. Seus pensamentos e orações são muito valiosos para mim. Novamente, diga a seus entes queridos como você se sente e dê a eles um abraço. Atualização 4 Apenas uma rápida atualização. Fui surpreendido por uma visita de uma das amigas da Jane. Ela tem mais ou menos a mesma idade que Jane. O nome dela é Carol e esteve com minha esposa na semana passada na noite das garotas. Na verdade, a noite das garotas foi na casa da Carol. Se você leu meus comentários, saberia que na semana passada Jane voltou para casa muito embriagada. Ela usou um Uber. Carol é uma velha amiga da minha esposa. Acho que, casada há mais de duas décadas, minha esposa se esqueceu que eu a apresentei a Carol. Os pais da Carol eram amigos dos meus pais. Bem, eu acho que minha imprevisibilidade contribuiu para a instabilidade da minha esposa. Na noite das garotas da semana passada, Jane atingiu um ponto ruim. Ela ficou tão embriagada que confidenciou a Carol sobre seu caso. Aparentemente, ela continuou falando mesmo depois que a Carol pediu para ela parar. Carol ficou irritada com ela. Enquanto a Carol continuava condenando Jane, Jane apenas tentava defender suas ações enquanto continuava a contar uma infinidade de detalhes. No dia seguinte, Carol entrou em contato com Jane. Jane aparentemente não se lembrava de nada da noite anterior. Carol resumiu bem a confissão de Jane. Bem, Jane negou completamente que estivesse tendo um caso, que não disse aquelas coisas, e que Carol estava enganada. Carol disse a Jane que ela estava cheia de merda, e tinha uma semana para confessar para mim ou ela mesma me contaria. E como Jane continua negando que disse algo, eu recebi minha visita de Carol. Assim, durante o café, recebi a versão resumida da confissão de Jane. Carol esperava que eu estivesse arrasado. Eu a surpreendi ao dizer que já sabia. Perguntei a ela quem mais estava por perto quando Jane fez essa confissão. Carol foi a única outra na casa. Perguntei a Carol quem mais ela tinha contado. E isso a ofendeu. Ela disse que não espalharia algo assim antes de me contar. Eu pedi desculpas, e expliquei a ela que tinha meu próprio cronograma para querer lidar com Jane, e que adicionar outras pessoas complicaria meus planos, e eu tive que perguntar. Carol foi compreensiva. Pedi a ela, como um favor, que não mencionasse a ninguém e deixasse Jane achar que acreditava nela. Carol concordou com o meu primeiro pedido, mas disse que a segunda parte não parecia certa. Pedi que tentasse. Eu disse a ela que ficaria bem. Carol disse que qualquer outra coisa que eu precisar, tudo que tenho que fazer é pedir. Sei que terei que fazer outro pedido de desculpas quando Carol descobrir sobre minha saúde, mas lidarei com isso outro dia. Então, vou confrontar Jane amanhã. Temos uma noite de encontro regular, e planejo contar a ela calmamente o que sei, meu estado, e como vou passar o resto da minha vida sem ela. Espero que o ambiente público mantenha o drama ao mínimo. Pode ser conforme o planejado ou um desastre total. Farei uma atualização em algum momento deste fim de semana. Meu plano é após o confronto, dar a ela o que sei, pedindo que ela não me contate nem a minha família. Vamos ver como vai. Atualização 5 Mike Tyson disse, todo mundo tem um plano até levar um soco na boca. Sim, todo plano não sai exatamente como você imagina. O meu não é exceção a essa realidade. Vou tirar um momento para apresentar o meu plano a vocês. Jane e eu temos uma noite de encontro semanal, e geralmente usamos o mesmo restaurante. Então, temos uma mesa regular. Ela fica na parte de trás, ainda é pública, mas longe da energia intensa perto do bar. Decidi que esse seria o lugar onde poderia confrontá-la. Planejei fazer isso após a sobremesa. Consegui as reservas do meu advogado e da esposa dele ao mesmo tempo. Entreguei ao nosso garçom o pagamento das refeições de ambos os grupos antes de começarmos. Ela tem sido nossa garçonete há anos. Tive a Carol à disposição para ajudar Jane depois que eu saísse. Meu plano era encerrar a refeição com uma conversa sobre nosso relacionamento. Eu queria gravá-la. Então, eu a confrontaria, contaria sobre como sei do seu caso, meu diagnóstico, e o plano do que quero, e daria a ela uma carta pedindo que não me contatasse nem a minha família ou viesse à fazenda. Eu faria a carta ser testemunhada. Também deixaria para ela uma pasta cheia de evidências, junto com os papéis do divórcio. Depois, me levantaria e iria embora. Eu esperava que ela não fizesse uma cena para proteger seu status social. Eu gravei a conversa. Ela elogiou o quanto nosso relacionamento foi ótimo ao longo dos anos. Ela falou sobre como somos uma ótima equipe. Perguntei a ela se a trato bem, se já a maltratei, etc. Ela disse, claro que não. Então, eu perguntei a ela, por que você me traiu? Ela afirmou que não sabia o que Carol me disse, mas que estava errada. Eu disse a ela que já sabia antes que Carol me contasse. Nesse ponto, tudo o que acho que Jane havia preparado para contra-atacar essa conversa se dissipou, assim como a cor do seu rosto. Tudo o que ela pôde fazer foi perguntar, o quê? Então eu disse a ela para me deixar concluir isso sem interrupções, e ela balançou a cabeça em concordância. Ela passou de uma mulher confiante e orgulhosa para uma mulher com uma expressão de um servo atordoado ao ver a luz de faróis. Tudo o que ela podia fazer era concordar. Então, eu expliquei como cheguei em casa depois da minha consulta com o médico. Eu estava correndo para casa para ter a conversa mais difícil com a única pessoa com quem queria falar. Expliquei que ao chegar vi o carro dele. Depois, verifiquei as câmeras e vi que estavam em modo de privacidade. Decidi então ir para a fazenda. Disse a ela que ainda tinha as gravações e ela quase interrompeu para perguntar como, mas eu levantei a mão para lembrá-la de que eu deveria terminar. Falei sobre meu diagnóstico e os planos de não lutar contra a doença. Vi a dor em seus olhos e fiquei com raiva. Como ela pode sentir pena de mim? Mas eu segui em frente. Então sinalizei para a garçonete e ela foi buscar meu advogado. Ambos vieram até a nossa mesa. Meu advogado me entregou uma pasta e um documento com uma carta. Eu disse a ela que não queria que ela me contatasse ou a minha família, ou que viesse a fazenda depois que eu saísse esta noite. Eu assinei a carta e pedi ao garçom que fosse testemunha. O garçom e o advogado então me viram entregar a carta a Jane. Em seguida, despedi deles. Concluí entregando a pasta a Jane. Eu disse a ela que sei muito mais do que ela espera. Eu estava completamente destruído. Que havia documentos de divórcio e que já estavam assinados por mim. E que ela pode assiná-los e iniciar o processo de divórcio. Disse a ela que não esperava sobreviver a um divórcio contestado. Que enquanto eu estivesse vivo, ela poderia ficar na casa da cidade. Eu estaria na fazenda. Não a verei depois de hoje à noite. Não quero ouvir desculpas. Liguei e pedi a Carol para ajudá-la a voltar para casa. Na verdadeira moda de Jane, ela manteve a compostura em público. Ela apenas murmurou um rápido, mas, eu a lembrei que estava indo embora e que tinha acabado. Fui até o garçom e deixei uma gorjeta generosa. Encontrei o proprietário e pedi desculpas por não avisá-lo. Ao sair, vejo meu filho na porta com Carol. Carol passa por mim com um sorriso rápido. E em seguida, uma expressão de preocupação em seus olhos por Jane. Meu filho pega minha caminhonete e sua esposa me leva para a fazenda. Meu filho e sua esposa ficaram comigo na sexta noite. Eu finalmente consegui que eles fossem para casa à meia-noite. Fui dormir com uma grande sensação de alívio, mas com um renovado sentimento de perda. Mas consegui cumprir a tarefa que precisava fazer. A família veio à fazenda no sábado para garantir que eu estava bem. Me senti um pouco mimado, mas foi um bom dia até Carol aparecer à tarde. Ela disse que Jane desmoronou na sexta noite, mas acho que contatou seu amante no sábado. Após a conversa, Jane percebeu que estava sendo apenas usada pelo amante e realmente estava em um estado muito ruim. Carol fez questão de me dizer que Jane não pediu que ela entrasse em contato comigo, mas acredita que se eu pudesse conversar com Jane por um tempo, isso poderia dar a Jane a força para se manter fora da minha vida. Carol sabe como formular seus pedidos. Concordei relutantemente em ter uma discussão de duas horas na fazenda com Jane. Eu teria alguém lá por mim, e Jane poderia escolher alguém para estar lá por ela. Teríamos uma conversa civil. Não aceitarei ser culpado, minimizado, ou ter a culpa deslocada. O propósito da reunião seria para ela obter respostas sobre como seguir em frente. Essa reunião aconteceu esta manhã. Jane escolheu Carol, não sei porquê, talvez para controle de danos, e eu escolhi minha filha. Eu queria que fosse o mais confortável possível para Jane, apenas para não precisarmos repetir isso novamente. Entrei na reunião com uma direção firme e o objetivo de tirar Jane da minha vida. A reunião foi como o esperado. Jane chorou, pediu desculpas, e tentou minimizar o caso. Eu não aceitei nada disso. Deixei claro que ela terá um lugar para viver até minha morte. Então, a decisão sobre a casa ficará a cargo dos administradores. Expliquei que ela não verá nada da minha herança ou do fundo, mas ela tem sua aposentadoria de seis dígitos e seu fundo, então ficará bem. Preciso desabafar sobre algo, ela disse. Por que você não luta por mim? Ou por nós? Eu quase perdi a calma com ela, mas apenas respondi. Simplesmente não me importo com você ou nós, não mais. E isso a destruiu. Aqui estou eu, expressando minha raiva. Esta é a mente de uma traidora egoísta. Tudo o que elas pensam é nelas mesmas. Que mesmo depois de destruir alguém, elas esperam ter valor suficiente aos olhos daquela pessoa para que lutem por elas. Que se dane, eu não valia a pena lutar contra os desejos ou a ganância dela. Que se dane. Desculpe pelo desabafo. Jane recebeu a resposta que pediu, mas em retrospectiva, não queria elas. Não quero outra reunião. Sinto que continuar as reuniões apenas me distrai do que quero fazer. Carol e Jane saíram, mas Carol volta algumas horas depois. Ela e eu temos uma conversa rápida. Aparentemente, o amante recebeu um aviso dos administradores de que vão converter o empréstimo em ações de sua empresa. E como o fundo será o principal acionista, estão pedindo uma auditoria forense completa. Minha filha com o MBA não está perdendo tempo. Bem, acho que quando Jane foi até ele em busca de conforto, ela percebeu o que eu já esperava. Ele estava usando a para ver se poderia comprar um empréstimo para mim. Havia comentários casuais nas gravações que eu suspeitava que ele estava tramando algo. Bem, com a papelada apresentada, o amante sabendo que eu vendi um empréstimo para o fundo, e Jane não está mais na minha vida, sua utilidade para ele se foi, e ele deixou isso claro para ela. Aparentemente, Jane também confidenciou a Carol que seu fundo está esgotado. Ela terá apenas a renda da aposentadoria. Ela via a vida com o amante como mais glamourosa do que comigo. Ela realmente acha que o patrimônio líquido dele é maior que o meu. Ele dirige carros bonitos, come em restaurantes chiques, e voa de classe executiva, enquanto meu marido brincava em sua fazenda, dirigia um caminhão velho, e nós voávamos na classe econômica. E ela estava planejando me divorciar quando ele expressou seu amor eterno e desejo de se casar com ela. Me enoja que ela seja tão gananciosa e superficial. Eu não verei, mas espero que minha família lhe diga o quanto eu valia após minha morte. Estou muito feliz que as verdadeiras intenções dela foram reveladas agora, para que eu pudesse lidar com ela e proteger minha família dela. Então, Carol fez algo totalmente inesperado e me pegou de surpresa. Ela me disse que, como não estou mais comprometido, se eu precisar de companhia, devo ligá-la. Eu a desafiei e perguntei por que, com meu diagnóstico, ela ou qualquer mulher gostaria de passar um tempo comigo. Não há nada a longo prazo. Ela respondeu que só porque Jane é uma p*** ignorante e não sabe o que tem, não significa que qualquer divorciada ou viúva não se alinhariam para passar o tempo que me resta comigo. Que eu sou um cara incrível e qualquer momento comigo seria valorizado, e que teria vários pretendentes se alinhando e que ela poderia muito bem ser a primeira da fila. Eu perguntei, mas a maioria não saberá que Jane e eu estamos separados? Ela disse que Jane não quer que os grupos sociais saibam, mas que ela e Sara farão questão de que a história dela seja divulgada. Fui educado e disse que avisaria. Ela sorriu e me deu um beijo na bochecha. Pensei sobre isso depois que ela saiu, mas tenho certeza de que não quero essa complicação na minha vida agora. Deixei bastante coisa de fora, mas esses são os destaques. Estou indo bem. Tem sido uma montanha russa. Preciso de alguns dias de paz e sossego. Os grupos sociais logo saberão tanto da separação do meu casamento quanto do meu diagnóstico. Agora, terei um fluxo interminável de pessoas me desejando o bem. Eu sabia que não poderia adiar isso para sempre, mas não quero ser tratado de maneira diferente. No entanto, a vida é como é. Hora de começar o jantar e relaxar esta noite. Novamente, obrigado a todos pelo apoio. Tentarei voltar e responder a todas as suas mensagens. Elas significam muito para mim. Atualização 6 Primeiro, estou indo bem. Ainda estou vivo e acima da temperatura ambiente. Cada dia em que estou de pé é uma bênção. Minha tosse está um pouco pior. Estou sentindo algum desconforto. Percebo que estou ficando ofegante um pouco mais fácil. No geral, porém, foi uma ótima semana. Vamos começar com Jane. Ela desapareceu. O status dela na comunidade caiu rapidamente e de forma drástica. Assim que a notícia saiu, pediram educadamente que ela renunciasse a qualquer um de seus cargos de liderança. A maior parte do círculo dela julgou severamente e veio diretamente perguntar se ela estava saindo com os maridos delas. Ela tentou entrar em contato algumas vezes. Eu não respondi. Algumas foram através de intermediários, e eu apenas pedi à pessoa que lhe dissesse que já disse o que precisava dizer e sei tudo o que preciso saber. Realmente não me importo se ela precisa de encerramento. Por que eu precisaria me preocupar com o desejo egoísta dela? Ela sabe como me sinto porque contei a ela. Alguns detalhes do caso. Eles estão juntos há pelo menos seis meses. Fizeram três viagens juntos, uma das quais se passaram como recém-casados. Outra foi de um casal celebrando 20 anos de casados, e a última foi quando se encontraram de férias, ficando no mesmo hotel. Acho que Roleplay fazia parte da dinâmica deles. Ela usou minha casa porque se sentia confortável lá, mas também porque a casa fica afastada da estrada e os transeuntes não podem ver os carros na garagem. Ela também comprou um segundo carro e o guardou na cidade em um estacionamento. Ela aparentemente trocava de carro quando ia na casa do amante para que ninguém reconhecesse seu carro. Ela estava muito preocupada com como isso seria visto por alguém em seu círculo social. Talvez para que eu não a pegasse. As ações dela mostram o quanto ela se esforçou para ter o caso com o amante. Todos esses esforços solidificam na minha mente como estou me sentindo e como lidei com o caso. Não tenho arrependimentos sobre o que fiz. A confissão bêbada para Carol foi apenas parcialmente devido à minha imprevisibilidade. Aparentemente, assim que o aviso da venda do empréstimo do amante para o fundo foi recebido, ele começou a se distanciar de Jane. Acho que devido à pressão de quase ser pega, e o amante começando a não se interessar tanto por ela, ela ficou bêbada e desabafou tudo para Carol. Você sabe o que acontece depois disso? Está claro para mim que o amante tinha motivos alternativos para sua participação no caso. Isso não justifica Jane nem um pouco. Apenas a torna mais patética. Parece que o amante queria a ajuda de Jane em seu empréstimo comigo, e Jane queria a vida glamourosa com o dinheiro do amante. É interessante como pessoas feias se atraem umas às outras. Se todos nós, pessoas decentes, apenas permitirmos que os desprezíveis se juntem, podemos encontrar parceiros melhores. Desculpe a todos aqueles que por um sentimento de devoção, trabalham na reconciliação. E isso não era para mim. O amante não está feliz com as intenções da minha filha. Parece que ele tentará barrar isso no tribunal. Tudo que ele tem a perder é mais dinheiro. Ouvi rumores de que ele tentou levantar dinheiro de outros investidores para quitar esse empréstimo, mas infelizmente para ele, a notícia de suas ações já começou a circular entre meus conhecidos de negócios. Lembre-se de quando eu disse que você investe em pessoas, não em empresas? Bem, não há muitos que queiram investir nele. Não sei o que minha filha planejou para a empresa dele, mas ela emprega muitas pessoas, então ela trabalhará duro para garantir que continue apenas por elas. Acho que ela está preocupada que ele tenha algo a esconder nos livros da empresa. Para os funcionários, espero que não seja nada que não possa ser corrigido. O tempo em família tem sido ótimo. Fui a um jogo de basquete do ensino médio com uma família esta semana. Também agendei uma noite de pôquer. Foi ótimo. Tive alguns amigos antigos, meu filho, e meu neto no jogo. O neto pôde ver como os homens da velha guarda se reuniam, contavam histórias, e simplesmente desfrutavam uma noite juntos. Espero conseguir mais algumas dessas. Nós nos reunimos como família três vezes esta semana. Carol veio uma noite e trouxe o jantar. Comemos e conversamos, mas mantive uma certa distância. Ainda não estou confortável em deixá-la entrar. As tarefas na fazenda me confortam. Eu ando pelas cercas, bem, dirijo em algumas vezes, verifico os animais, checo os funcionários, e ajudo na manutenção dos equipamentos. Saber que essa fazenda permanecerá na família e continuará a funcionar me enche de paz. Uma parte de mim vive além do meu tempo aqui. Também tive vários amigos e conhecidos me visitando. Alguém mencionou um velório em vida, e acho que era isso que eles queriam dizer. Estou encorajando todos a virem me ver. Gosto de passar tempo com essas pessoas, mesmo que possa ser a última vez. Obrigado por sugerir isso. Agradeço a todos pelo apoio. E isso realmente ajuda. A atualização 7 Infelizmente, vi Jane novamente. Ainda estou aqui, mas tem sido um pouco difícil. Agora estou em casa, mas passei alguns dias no hospital. Fui encontrado inconsciente, mas ainda estava respirando, então me levaram para a emergência. Eu tenho uma ordem de não ressuscitar, mas nunca morri. Sempre odiei hospitais, mas agora, com meu diagnóstico, eu realmente odeio o hospital. Não quero morrer lá. Estou em casa há um tempo agora. Não posso mais dirigir fora da fazenda. Sério? Eles não querem que eu dirija na fazenda, mas estou determinado a continuar fazendo minhas tarefas e vendo nascer o pôr do sol enquanto puder. Também tenho cuidadoras de saúde em tempo integral, ou como eu as chamo, babás, mas não vou brigar com a família sobre isso. Então, basicamente, não me lembro de nada até acordar no hospital. A maioria da minha família e Carol estavam na sala. Eu já estava estável e os médicos queriam apenas me observar por um dia ou dois, e claro, fazer mais testes para ter certeza. Eu tinha os meus gêmeos, Sarah, ou Carol comigo durante quase todo o tempo. Houve uma noite em que ninguém estava comigo e acordei com Jane no meu quarto. Acredito que ela usou o cartão de esposa em uma enfermeira que não sabia que não deveria deixá-la entrar. Eu estava cansado, mas ela estava interpretando a esposa doce e dedicada. Não sei porquê. Então, quando percebi que ela estava segurando minha mão e acariciando minha cabeça, eu me afastei. Ela ficou magoada. Então, começou a nova cantiga de estar tão arrependida. Ela não quis dizer nada do que disse a ele. Ela estava tentando usá-lo, etc. Eu apenas fiquei sentado, sem me envolver. Isso a deixou chateada. Ela exigiu que eu conversasse com ela. Ela estava apenas alta o suficiente para chamar a atenção da enfermeira. A enfermeira notou o comportamento de Jane e meu desconforto. A enfermeira foi habilidosa. Ela disse a Jane para esperar do lado de fora porque precisava fazer alguns testes de voz. Assim que Jane saiu da sala e a porta foi fechada, a enfermeira me perguntou se eu estava bem. Eu disse a ela que Jane era minha ex-esposa e que deveria haver anotações para que ela não fosse autorizada. Ela se desculpou e perguntou o que poderia fazer para limitar meu estresse. Eu pedi que ela ligasse para meus contatos de emergência. Ela o fez, e em cerca de 45 minutos, Sarah, minha filha, e Carol entraram na sala. Naquele momento, Jane voltou e ainda estava despejando sua besteira, mas em um nível muito baixo. Assim que Jane as viu, ela soube que precisava sair. Eu a pedi quietamente para ir embora. Nenhum dos outros pacientes merece ver ela fazer um escândalo. Pedi para parar de pensar apenas em si mesma e apenas sair. Estou muito agradecido que ela saiu silenciosamente, mas primeiro me deu um rápido selinho na testa. Eu me afastei um pouco, mas se eu tiver que aceitar isso pela paz dos outros pacientes, que seja. As mulheres na minha vida se desculpam profusamente comigo. Honestamente, não posso ficar bravo com elas. Elas têm suas próprias vidas. Elas todas descobriram um cronograma para garantir que eu não ficasse sozinho novamente. E tenho certeza de que minha filha agradeceu à enfermeira por tê-la chamado, enquanto ao mesmo tempo deixou o pessoal saber de sua raiva por ter deixado Jane entrar quando tinham instruções específicas em contrário. Esse evento apenas me mostra que Jane é como uma pessoa se afogando. Ela está apenas agarrando-se a qualquer coisa. Eu não sou especial aos olhos dela. Ela apenas me vê como algo que pode usar para se manter à tona. Após cada contato com Jane, vejo com mais escura e negra é a alma dela. O amante ainda é tão idiota quanto antes. Seu departamento de contabilidade percebeu para onde o vento estava soprando, e em reuniões com minha filha, basicamente lhe deram um quadro completo. Não há conduta criminosa por parte do amante e sua empresa. Está claro que ele estava usando todos os benefícios e brechas para aumentar sua renda além do salário base às custas do resultado final. Então, quando minha filha assumir o controle, ele perceberá uma redução de 60% do valor que tem na empresa, e isso realmente o irrita. Tenho a sensação de que ela pode simplesmente demiti-lo e transferi-lo para um papel de sócio minoritário silencioso. Assim, seu estilo de vida chamativo vai bater em um muro. Ele ameaçou processos, mas ainda não tomou nenhuma ação. Acho que seu crédito ou reputação na área estão arruinados. Carol se tornou uma presença mais permanente na minha vida. Eu tenho que dizer, não me importo com a companhia e a convivência. Talvez ela esteja me desgastando. Ela tem ficado aqui várias noites por semana. Espero me recuperar mais cedo do que tarde, mas como não posso dirigir mais, vou ter que contar mais com os outros. Essas são águas desconhecidas para mim. Carol tem se oferecido ansiosamente para me apoiar nessa área. E antes que você pergunte, não, não há nada físico entre nós, além de sentarmos perto um do outro. Obrigado a todos pelo apoio contínuo. Atualização 8 Outro devaneio de um homem velho. Eu tenho pegado de leve nos últimos dias desde que voltei para casa. Vou fazer um acompanhamento da minha postagem anterior. Novamente, esta postagem será apenas no meu perfil. Minha família provavelmente já ouviu tudo isso de mim antes, mas quero deixar registrado aqui para você e para eles. Se minha família estiver lendo isso, eu amo muito vocês. Na primeira postagem, falamos sobre o que temos controle, honestidade e dinheiro. Você verá que todos os meus pensamentos vêm de uma única fonte raiz. Essa fonte é a humildade. Felizmente, no início da minha vida, o mundo me atingiu com força, demorou um pouco, mas fui forçado a aprender humildade. E essa lição floresceu em uma mentalidade que me serviu muito bem pelo resto da minha vida. O conhecimento é rei. Passei minha vida aprendendo. Se você acha que é a pessoa mais inteligente da sala, primeiro você está na sala errada, e segundo, você está cheio de m****. Ninguém pode saber tudo. Eu sei que, quando conheço alguém, posso aprender algo com essa pessoa. Leva 10 mil horas de prática para dominar uma habilidade complexa. É impossível para qualquer um de nós dominar tudo. Então, se você acha que é a pessoa mais inteligente da sala, caia na real, e pergunte a si mesmo quem sabe mais sobre outro assunto naquela sala do que você, e pergunte a ele sobre isso. Você ficará surpreso com o que aprende com alguém que está em seu elemento. Por outro lado, quando alguém lhe pedir informações, esteja disposto a compartilhar e passar seu conhecimento. Na vida, nos negócios, e em qualquer outra coisa, cerque-se de pessoas mais inteligentes do que você. A única pergunta estúpida é aquela que não é feita. Aprenda algo novo todos os dias. Esteja presente no momento. Isso tem duas partes, ouvir verdadeiramente alguém e aproveitar o momento. Vamos começar valorizando o momento. Existe uma mentalidade que eu vejo em alguns dos meus colegas de trabalho mais jovens e realmente na sociedade em geral, a mentalidade de você só vive uma vez, e com essa mentalidade, eles passam tempo coletando experiências. O problema com essa mentalidade é que eles gastam tanto tempo planejando e documentando as experiências como uma coleção, que não passam tempo apenas desfrutando da experiência. Eu viajei de tempos em tempos, e tive mais prazer sentando-me em um café e observando os locais, ou tendo uma conversa maravilhosa com alguém que acabei de conhecer. Eu vivi naquele momento. Pode ser que eu não tenha subido na Torre Eiffel, feito um passeio de gôndola nos canais, ou qualquer outro evento da lista de desejos, mas tive uma ótima refeição com pessoas que eu me importava. Tive uma longa conversa com um agricultor em um charmoso café no interior da Itália. Esses momentos se tornaram parte de mim. E parte do porque eu digo que tive uma vida bem vivida. A segunda parte disso é ouvir, ou melhor, escutar. Essa tem sido uma luta ao longo da vida. Quando eu era mais jovem, eu passava meu tempo em uma conversa tentando descobrir onde poderia encaixar meu conhecimento na conversa para impressionar as pessoas com quem estava falando. Eu fazia isso enquanto eles me davam maravilhosas pérolas de conhecimento de suas experiências de vida. Eu realmente desejaria, até hoje, ter prestado mais atenção. Eu ainda sofro com essa falha, mas por outra fonte. Minha mente, às vezes, funciona a mil por minuto. Então, quando estou sedento por conhecimento, posso entrar em um modo de pensar em perguntas de acompanhamento em vez de realmente ouvir o que a pessoa está dizendo. Eu tenho que parar ativamente a mim mesmo. Tudo isso deve te mudar para melhor. Nós sempre estamos crescendo. Aprender novos conhecimentos ou adicionar uma experiência irá te mudar. Muito provavelmente, de maneira sutil. Eles devem apenas te tornar uma pessoa mais interessante, compassiva e sábia. Nunca pare de se tornar uma pessoa melhor. Além disso, faça parte desse ciclo para os outros. Outro ponto importante disso é o tempo para autorreflexão. Certifique-se de passar um tempo sozinho. Apenas pensando sobre o que você aprendeu com os outros e suas experiências. Deixe esse processo passar pelo seu filtro de humildade. Você descobrirá que passar apenas alguns minutos assim por dia traz clareza. Eu uso o meu momento de assistir o sol nascer e se pôr para isso. Você pode escrever em um diário, se quiser. Eu geralmente apenas tenho um diálogo interno. Acho que isso completa as fundações da minha vida. Eu realmente sou apenas uma pessoa simples com princípios simples, mas se você tiver perguntas, sempre posso ver se tenho algo valioso para responder a você. Eu amo todos vocês. Atualização 9 Sinto muito em ter que lhes dizer. Meu pai faleceu nesta última semana. Tenho lido suas postagens e respostas sempre que consigo nos últimos dias. Eu ouço muito claramente em suas palavras e respostas. Um de seus pedidos foi que eu entregasse a vocês essa carta dele. Esta carta é para todos vocês. Minha família do Reddit Bem, se vocês estão lendo esta carta, já sabem que meu tempo aqui chegou ao fim. Como muitos de vocês sugeriram, escrevi cartas para todos os membros da minha família e também criei vídeos para eles. Enquanto respondi aos seus posts, comecei a me referir a todos vocês como minha família do Reddit. Isso me fez pensar que eu precisava escrever uma última carta. Essa carta é para todos vocês. Quero agradecer a todos pelo apoio e sugestões. Esse curto período foi muito importante para mim, e será claramente importante para minha família, mesmo depois que eu me for. Vocês me ajudaram a alcançar meu último presente para mim e para minha família, aquele último Natal juntos. Sem um lugar para desabafar e buscar apoio, eu teria que recorrer à minha família, e fazer isso teria significado abandonar meu objetivo. Minha família pode não ver isso como um presente agora, mas eles verão no futuro. Não consigo expressar o quanto gostei de fazer esses pequenos vídeos. Minha família terá mais um pedaço pequeno de mim, e isso é graças a todos vocês. Eu não teria feito nenhum desses vídeos bobos sem suas sugestões e encorajamento. Sinceramente, eu nem sequer teria pensado nisso. Tenho um pedido para vocês. Minha família passará por muitas emoções. Eu sei que, ao compartilhar minha história, vocês esperam um desfecho. Mas, por favor, permitam que minha família tenha seu tempo para o luto e mantenham os pedidos por atualizações em um mínimo aceitável. Pedi a eles que entregassem esta carta a vocês, e se sentirem que podem, que deem uma última atualização sobre Jane. Essa atualização cabe a eles. Eu pedi a eles, mas também peço paciência a todos vocês. Finalmente, desejo a todos o melhor. Todo amor que eu puder enviar de onde quer que eu esteja. Lembrem-se de que nenhum de nós tem o amanhã garantido. Conheçam a si mesmos e sejam bons com aqueles ao seu redor. Espero que nenhum de vocês precise caminhar pela estrada que eu tive que percorrer, mas se precisarem, eu os acompanharei da forma que puder. Lembrem-se de que todos vocês têm um valor imenso. Nunca deixem que alguém diga o contrário. Enviarei tantos abraços virtuais quanto puder de onde quer que eu acabe. Dizer obrigado às vezes parece muito insuficiente, mas são as palavras que tenho agora. Obrigado. Espero que nos encontremos no além, só não muito em breve. Atualização 10 Lembrando do meu pai e atualização. Quero começar agradecendo a todos pelo que vocês fizeram pelo meu pai. Eu li tudo em seu perfil várias vezes. Fico feliz que esse pedaço dele continue aqui. Vou manter isso ativo enquanto o Reddit permitir. Só para deixar claro, eu sou a filha. Alguns de vocês acharam que meu irmão postou a carta na última mensagem, mas fui eu também. Fico feliz que meu pai tenha deixado essa carta para todos vocês. Ele conseguiu dizer o que queria. Hoje, só quero falar sobre meu pai. Sinto muita falta dele. Me arrependo de todas as vezes em que decidi fazer outra coisa e não fui passar um tempo com ele. Fico com raiva por ele não ter lutado contra a doença, mas também o amo por sua dignidade, e por como ele passou seus últimos dias. Lendo suas postagens, vi sua determinação, e seu amor por nós e o foco nos desejos dele. Eu sei que isso faz parte da vida e do processo de luto, mas ainda ocupa meus pensamentos. Tenho orgulho de ser sua filha. Eu sou quem sou, em grande parte, por causa dele. Tenho uma família saudável, uma carreira, e uma vida estável, graças a ele. E nas suas últimas semanas, ele me ensinou tanto sobre a vida e a família que eu achava que já sabia. Todos nós estamos enfrentando dificuldades, mas também nos valorizamos muito mais, e era isso que ele queria. Então, feliz dia dos pais, pai. Feliz dia dos pais a todos os pais. Agora vamos às atualizações. Meu pai não sofreu como outras pessoas com o mesmo diagnóstico. Ele faleceu tranquilamente, dormindo. Meu pai havia providenciado, independentemente de como fossem seus momentos finais, que fosse feita uma autópsia. Ele não queria que sua doença ou morte fossem usadas por Jane para contestar suas disposições. Ele mesmo fez esses arranjos e pagou por eles com sua herança. Foi típico dele planejar tudo. Descobrimos que ele faleceu de um ataque cardíaco. Então, encontrou algum consolo ao saber que, com toda a dor que ele teve que enfrentar, houve um pouco de misericórdia no final. Seguindo seus desejos, ele foi cremado. Parte das cinzas foi colocada com uma lápide em um antigo cemitério na fazenda. O restante foi espalhado durante o plantio nesta primavera. Ele realizou o desejo de fazer parte da terra que tanto amava. Fizemos o memorial na fazenda, então Jane não apareceu. A funerária providenciou segurança, então, se Jane tentou aparecer, ninguém da família percebeu. Um dos planos que meu pai sempre tentou nos convencer era de todos nos mudarmos para a fazenda. Ele já havia traçado os terrenos para casas. Seu desejo era que fôssemos todos morar lá quando ele se aposentasse. Ele falava disso há pelo menos 10 anos, e todos só fazíamos piada, mas não levávamos a sério. Olhando para trás, não achávamos que Jane moraria permanentemente na fazenda, e agora, sabendo o que sabemos, fico com raiva de mim mesma por ter permitido que essa mulher tivesse tanta influência. Bem, a partir deste ano, começaremos a construir novas casas na fazenda. Enquanto isso, meu marido, eu, e meu irmão e sua esposa, ambos iremos nos mudar para lá. Escolhemos um terreno muito bonito. Minha mãe e Steve, a nosso pedido, vão se mudar para a casa do meu pai. Parece ser o certo a fazer. Todos nós queremos estar mais próximos uns dos outros. Quanto a Jane, eu achava que sabia o que era um páreo, mas ver o mundo dela desmoronar me mostrou o verdadeiro significado. Ela parece ter envelhecido 20 anos em poucos meses. Sua personalidade mudou completamente. Ela contestou o testamento e a designação do fundo, mas isso foi rapidamente resolvido. Ela não teve sucesso. Ela recebeu os bens que dividia com meu pai, mas ele já havia distribuído os itens que desejava. O maior problema foi a casa na cidade. Era do meu pai antes do casamento, e ela não tinha direito sobre ela. Ela entorou para herdá-la. Meu pai não ligava para aquela casa, para ele, era uma ferramenta, e não me envergonho de admitir que, em um dos momentos mais cruéis da minha vida, eu disse a ela que, se voltasse a usar seu nome de solteira, eu daria a casa a ela. O valor daquela casa é muito menor do que ver aquela mulher sem o sobrenome do meu pai. Ela aceitou a oferta. Não acho que ela ficará, espero que venda a casa e vá embora. Veremos. O amante já se foi há tempos. Após avaliarmos a empresa para o acordo de troca do empréstimo, o fundo ficou com 80% da empresa. Organizamos para que uma parte confiável fizesse uma oferta generosa para ele pelos 20% restantes. Ele aceitou e saiu. Não ouvimos uma palavra dele há meses. Se ele tivesse focado em fortalecer sua empresa, ao invés de perseguir Jane, ele estaria bem. Não acho que ele aprendeu essa lição, realmente não me importo. Nosso parceiro e nós escolhemos um novo CEO, e a empresa está no caminho da reconstrução. Carol recebeu 1% no fundo. Vamos cuidar dela como meu pai gostaria. E ela tem sido uma presença constante em nossa família e continuará sendo considerada parte dela pelo que fez pelo nosso pai. Mais uma vez, queremos agradecer a todos pelo apoio que ofereceram a ele. Pensamos em vocês com frequência pelo que fizeram por ele. Atualização 11 Atualização para a família do Reddit do meu pai Para a família do Reddit do meu pai Entramos em 2024. Este será o primeiro ano da minha vida sem meu pai, e isso pesa muito para mim. Queria passar por aqui e dar uma atualização sobre a família do meu pai. Vocês já sabem que celebramos a nossa tradicional semana de festas de fim de ano, que meu pai tanto valorizava. Foi uma experiência agridoce, mas a semana foi muito boa. Meu pai conseguiu nos unir como família, incluindo Carol. O envolvimento romântico, por falta de uma palavra melhor, que ela teve com meu pai quando ele mais precisava, significa muito para nós. Ele nos deixou cartas para este ano e um último presente para cada um de nós. Foram presentes cheios de consideração, que nos fizeram chorar. Mais um ato final que ele confiou a Carol. Imagino que ele tenha deixado cartas para os netos também, para serem entregues em eventos importantes de suas vidas. A primeira foi entregue na formatura do ensino médio na primavera passada. A construção das casas está progredindo. Este ano, comecei a entender o que meu pai tanto amava nesta fazenda. Os ciclos das estações. O ciclo da vida presente aqui. Agora entendo um pouco mais sobre suas decisões no ano passado. Embora eu ainda não concorde totalmente, começo a entender melhor. Também comecei a assistir ao nascer e ao pôr do sol nos pontos preferidos do meu pai. Não com a mesma dedicação que ele tinha no final, mas como mais uma forma de conexão entre nós dois. A vida de Jane não tem ido bem. No outono, ela sofreu um derrame. Foi atendida a tempo, e ela sobreviveu. Atualmente, ainda está em um centro de reabilitação. Ela recuperou a fala de forma básica, mas ainda é difícil para ela. Ela está também em processo de reaprender a andar, e tem um longo caminho pela frente. Seus problemas de saúde lhe renderam um pouco de simpatia em seus círculos sociais. Até minha mãe, Steve, e os netos do meu pai, colocaram de lado sua mágoa para visitá-la. Eu, por enquanto, ainda não tenho essa mesma generosidade e talvez nunca tenha. Não tenho muitas informações sobre o amante dela. Ele desapareceu dos meus círculos de negócios. A única informação que tenho é que nossa empresa recebeu uma carta de um escritório de advocacia especializado em falências. Até agora, não vimos nenhum registro oficial. Em relação à empresa, sem a liderança dele e a carga financeira que ele representava, ela voltou a dar lucro, conseguimos tornar a dívida gerenciável, e demos a todos os funcionários um bom bônus. Quero agradecer a todos novamente pelo que fizeram pelo meu pai. Peço desculpas por não responder às mensagens diretas ou aos comentários. Foi difícil o suficiente fazer essas atualizações, e espero que essa seja a última. Vocês têm minha gratidão. Isto nos leva ao fim desta história. Deve ter sido devastador para o autor receber um diagnóstico terminal e descobrir a traição no mesmo dia. Ainda assim, ele continuou com dignidade e cabeça erguida, apesar de tudo. E honestamente, essa foi provavelmente a melhor vingança contra a ex que alguém poderia desejar. Se ele tivesse explodido, ou discutisse com ela, ela teria mais uma justificativa para a sua infidelidade, o que só alimentaria o ego dela. É triste o que o autor tenha falecido, mas felizmente ele teve a chance de se despedir de todos. Que ele descanse em paz. E você? O que achou dessa história? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Muito obrigado pelo apoio e obrigado a todos por assistirem até aqui. E se inscreva no canal.